Olá! Hoje estou fazendo um top, uma blusinha para verão, bem charmosa. Aqui eu começo com esse acabamento de onde eu vou partir para cima para fazer o top. Inicio com sete agulhas. Trabalhando aqui com três fios, eu estou na regulagem 7. Três fios de linha industrial 228, ela tem uma espessura razoável, então ele vai ficar firme. Deixo o carro em suspenso, trago quatro agulhas para cima. Faço 20 carreiras apenas com essas três agulhas aqui. Baixo essas quatro que estavam suspensas e faço oito carreiras. Trago novamente as quatro agulhas para cima, faço 20 carreiras. Baixo. E assim eu vou formando alças. A partir daqui, eu vou subir com o top. Para baixo, pode ser uma sainha, pode ser a continuação desse para um vestidinho, ou pode deixar somente assim. Eu vou fazer a largura do top, a metade da circunferência do top. Eu meço aqui, nessas quatro agulhas. Quando eu tiver o comprimento que corresponde a essa medida, eu remalho e faço a outra parte igual. Porque frente e costas são iguais. Se for uma frente única, também pode ser feito assim. Em duas partes, ou em uma parte apenas. Vou continuando o meu trabalho até dar a medida. Depois que deu o comprimento, coloco os pontos para a máquina. Para mim, foram 80 pontos. Achei as laçadas para fazer esses pontos. Agora, subo fazendo o top mesmo. Aumentei a regulagem para 7.2, para ela ficar um pouquinho mais flexível. Em dez carreiras, eu vou fazer a cava. Aqui vai ser um top bem simples, bem fácil mesmo. Com cava redonda. Dez pontos remalhados de um lado, dez pontos remalhados do outro. Em 30 carreiras, vou começar o decote. Para o ombro, eu vou deixar bem poucos pontos. Doze pontos para ombro. Seis pontos para um arredondado. E os demais, eu ergo. Então, 12 agulhas, eu não mexo, que são para ombro. Seis agulhas, eu vou fazer um arredondado. Para esse decote ficar um decote em U, por exemplo, eu preciso que ele fique arredondado. Então, eu só vou usar seis agulhas. As demais, deixo em suspenso. E vou começar a parte do decote. Marcando carreiras para o outro lado ficar igual. Terminei de elevar as seis agulhas para o arredondado. Sigo reto com essa parte até terminar o ombro. Em 110 carreiras, remalho esse ombro. E vamos para o outro lado fazer igualzinho. Como eu tenho poucos pontos, somente 12, eu não fiz a caimento para ombro. Se tiver uma quantia um pouquinho maior, seria ideal fazer o caimento. Volto a carreira no contador, para não me perder. Baixo 12, mais seis. As demais eu deixo em suspenso. Para não ter esse fiapo, trago agulhas para cima, enlaço aqui nas agulhas, um vai e vem. Para que eu possa cortar o fio e ele não desmanchar o trabalho. Como eu não posso deixar em suspenso, porque eu estou com o carro em suspenso, baixo elas um pouquinho. E aqui esqueci de levantar uma agulha. No lado do decote, elevo as seis agulhas. E agora sigo reto até terminar o ombro. E remalho da mesma forma que foi feito aqui. Esse é um top que pode ser a frente e a parte das costas iguais, o mesmo tamanho de decote, ou qualquer outro decote diferente. Inclusive, fazê-lo apenas a malha na parte traseira. É uma blusa para verão, então você pode variar o tipo de decote de frente e de costas. Estou com as agulhas aqui que precisam trabalhar e também preciso contar as carreiras. Então, trago o carro sempre que ele passe pelo contador de carreiras. E temos aqui o início do nosso trabalho. Esse trabalho, se for para começar assim e deixá-lo somente como acabamento aqui embaixo, precisaria de um comprimento maior antes de começar a cava. Para mim, esse aqui, eu vou fazer uma continuação para baixo, dando uma sugestão para outros trabalhos. Não somente um top, mas também pode ser uma bata, um vestidinho. Até um maiô poderia ser feito dessa mesma forma. Começando por aqui, seguindo para cima e depois fazendo a parte de baixo do maiô. É um trabalho para verão. Então, ele é bem cavado, decote bem profundo e pouca quantia em malha, malha lisa. Eu fiz malha lisa, também pode ser qualquer outro trabalho, inclusive pontos em rendado, pontos em relevo, pontos em jacar. Enfim, dá para trabalhar e inventar bastante coisa a partir dessa ideia bem simples. Eu fiz alças aqui como acabamento. Se ele for para terminar assim, precisa ser vaporizado, porque elas não obedecem. Elas viram para cima, porque o trabalho aqui não tem peso, em comparação com a malha. Então, vaporizar. Eu vou seguir o trabalho para baixo, então, não vaporizo ainda. Chamei 100 agulhas para trabalho. Levo elas um pouco para trás. Pego a parte do topo que já foi feita, conto quantas dessas argolas aqui eu tenho. 16. Entre uma argola e outra, eu vou deixar quatro agulhas vagas. Por que quatro agulhas? Porque aqui embaixo eu tenho oito carreiras. Então, em cima, eu vou deixar uma distância entre uma argola e outra de quatro agulhas. 100 pontos que eu vou trabalhar. Então, já começo deixando na lateral quatro pontos. Que depois eu vou enlaçar. Dessa argola, com o transportador de dois, pego dois pontos. Coloco pra ali. Deixo quatro agulhas sem trabalhar. Acho bem a metade dessa argola. Dois pontos. Então, eu tenho agulhas vagas e agulhas que eu achei o ponto. Deixo quatro. Coloco dois. Se aqui embaixo eu tivesse feito mais carreiras entre uma e outra, eu fiz apenas oito. Se eu tivesse mais carreiras, deixava mais pontos vagos. Mais agulhas vagas pra depois ser achado. Se eu faço agora, ele vai ficar assim, defeituoso. Poderia deixar até cinco. Se eu tivesse mais pontos do que cem, eu poderia deixar cinco agulhas. Não muitas, porque senão fica feio. Se eu quero ela mais volumosa embaixo, mais rodada embaixo, deixo mais agulhas. Sempre vou achando na metade dessa argola os pontos. Quatro embaixo, vagas e duas que eu acho. Coloquei os pontos, agora preciso manualmente fazer esses outros enrolando. Trago as agulhas pra cima e venho da esquerda enrolando nas agulhas vagas. E onde eu tenho os pontos que eu achei da argola, teço o ponto e trago ele pra cima. Enrolo, onde não tem ponto algum, e nesses que tem ponto, teço fazendo o ponto. Enrolo e teço. Enrolo e teço. Já colocados os pontos, agora tecer. Essa parte pode ser, no caso de uma bata ou de uma blusinha que tenha um babado embaixo, pode ser até rendada, ou malha lisa, ou qualquer outro desenho. Cuidando pra que essas primeiras carreiras aqui trabalhem, já que foram enlaçados os pontos. No caso aqui também, ao invés de seguir reto na lateral, poderiam ser feitos aumentos, aumentos internos e aumentos na lateral. Pra dar volume. Se for um vestidinho, por exemplo, é bom fazer vários aumentos, porque naturalmente o quadril é mais largo do que a parte do busto. Então, precisaria de um pouquinho mais de pontos. Aumentos internos, levando agulhas pra fora, e aumentos na lateral pra ele ficar mais evazê. Eu vou seguir reto uma quantia, e depois eu mostro outra forma que eu faria também esse mesmo trabalho pra baixo. E aqui o nosso trabalho, que foi começado na parte central, colocado pontos pra seguir pra cima, pra parte do decote e alças, e depois colocado pontos novamente pra seguir pra baixo, pro lado da saiota. É um detalhe que fica muito bonito, vazado, é pra verão, naturalmente, abaixo da altura do busto. Eu terminei com uma barrinha dupla, mas aqui também caberia qualquer outro acabamento. Desde que bem assentado, bem passado. Porque mesmo a barra dupla aqui, ela tende a virar. Então, precisaria ser passado. Essa é uma das ideias que dá pra fazer dessa forma aqui. Eu tenho mais uma sugestão, que também é muito boa pra quem quer mais vazado ainda do que esse. Vamos pra máquina. A outra sugestão aqui é começar com sete agulhas novamente, fazer oito carreiras, deixar o carro em suspenso, fazer dez carreiras com essas três agulhas apenas, pegar a primeira parte que foi feita, aquela alça que foi feita, apanhar duas agulhas, duas laçadas, e pôr nas agulhas. Fazer mais dez carreiras, tira do suspenso, faz oito carreiras, e começa tudo de novo. Então, eu tenho um desenho mais vazado ainda. Elevei quatro, faço dez carreiras. Por que dez carreiras? Porque é a metade dessas carreiras que foram feitas na outra alça. E eu faço em número par, pra facilitar a contagem. Pego as duas agulhas bem do meio, os dois pontos bem do meio, e coloco pras agulhas em cima. Faço o restante da alça. Quanto mais carreiras faz nessas alças aqui, mais furado, mais comprimento vai dar pra esse detalhe. Baixo, faço uma quantia em carreiras lisas com todas as agulhas. Eu escolhi fazer oito, porque há uma distância boa. Se eu faço uma distância muito grande, o buraco, o furo que tem aqui, esse detalhe furadão, fica mais comprido ainda, maior ainda. Então, eu preferi fazer apenas com oito, mas cada um escolhe a sua forma. Dez carreiras. Apanho a laçada e coloco pra agulha. Termino a laçada. Baixo as agulhas. E assim eu vou fazendo um detalhe mais vazado no centro. Depois, essa parte de baixo, volto as laçadas aqui pra fazer a continuação. O saiote, ou se for uma bata, a parte de baixo da bata. Essa é uma sugestão pra trabalhos assim, bem furados, pra verão mesmo. Eu vou continuar e já mostro esse detalhe aqui na mesa pra vocês. E esse é o efeito do nosso detalhe duplo. Fica bem vazado, bem bonito, próprio pra verão mesmo. Abaixo da altura do busto, ou na altura da cintura também. Ficaria bem bonito esse detalhe aqui. São sugestões pra trabalhos para verão. Essa é a nossa ideia pra hoje, então. Bom trabalho!